E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Vi um espírito no ano novo. A moça que nos conta esse relato, diz que isso aconteceu, na verdade, com a irmã dela, no reveillon de 1995 pra 1996. Na época, ela estava com 8 anos de idade e a irmã dela com 14. Como quase sempre, ela diz aqui, o ano novo eles passam em casa. E naquele ano não foi diferente, passaram em casa e tal, e depois os comes e bebes, festança, barulheira e tal, todo mundo foi dormir. E por volta das 3 da manhã, 3 da manhã aí, que ela já tinha pegado no sono, porque ele diz que ela deitou e capotou, e ela, como tinha visita em casa, ela estava dormindo na cama, no quarto com os pais dela. Enquanto isso, o irmão e a irmã dividiam beliche com os primos, e colchão na sala e tudo mais. A irmã dela era apelidada pela mãe de lobisomem, porque diz que ela adorava ficar até altas horas acordada. Mesmo com os pais pegando no pé pra ela ir dormir, mas ela gostava de ficar acordada até tarde. Então, enquanto o povo já estava roncando, como ela disse aí, por volta das 3 horas da manhã, a irmã dela foi até o banheiro pra escovar os dentes, e então ir se deitar pra dormir. E ela diz que no banheiro, eles têm assim, uma pia simples, com um espelho em um armário embutido na parede. E esse espelho, esse armário aí, tem por volta de uns 50 centímetros de altura, por uns 40 centímetros de largura, fica bem de frente pro seu rosto assim, então dá pra ver bem o seu busto. E assim que a irmã dela entrou no banheiro, que era um banheiro pequeno, ela notou que estava bem frio ali dentro. Mesmo estando no verão, e né, não tinha porque estar frio ali, mas a irmã dela ignorou, e se abaixou ali na pia pra escovar os dentes. Mas no momento em que a irmã dela levantou o rosto, pra lavar o rosto tal, ali em frente ao espelho, ela se deparou com uma pessoa atrás dela, refletindo no espelho. Havia ali um rapaz, jovem e bonito, cabelo bem preto e liso, jogadinho pro lado assim, olho escuro também. O rapaz era muito bonito mesmo, mas era muito pálido, e ele vestiu uma jaqueta azul, e por baixo uma camisa branca, na hora ela gelou. Aí ela abaixou a cabeça de novo na pia, e levantou de novo, mas ele ainda estava lá, então ela tomou coragem e se virou, pra olhar pra ele. E quando ela se virou, ele continuava lá, em pé na frente dela, ele era alto, esguio e com calças coladas. Ela disse que só conseguiu fechar os olhos e rezar, ela tentava gritar, mas a voz não saia. Mas no momento que ela abriu os olhos assim, de novo, que ela fechou o olho pra rezar e tal, no que ela abriu o olho de novo, não tinha mais ninguém. Então a temperatura do banheiro voltou a ficar normal assim, voltou a ficar mais quentinho, não estava mais gelado, como estava a hora que ela entrou. Então ela foi correndo pro quarto dos pais dela, e a irmã dela, uma moça que nos conta esse relato né, diz que lembra dela chegando assim, quase caindo mole, pálida, apavorada, na beira dos pés da cama dos pais dela. Chorando e gaguejando assim, querendo contar o que aconteceu né. E diz que o mais intrigante, foi que alguns dias depois desse acontecido, a irmã dela disse pra ela, que esse moço que ela viu, era a cara do Elvis, e enquanto ela né, a irmã, achava graça e tudo mais, o pai delas foi o único, que não, que acreditou que não fosse um sonho, nem um delírio, ele acreditou nela. Então por volta aí de 10 de janeiro de 1996, o pai delas, chamou a irmã dela, pra ir no cemitério junto com ele. E a moça que nos conta esse relato, que era a irmã mais nova né, de encherida, foi atrás. Então assim que eles chegaram num certo ponto do cemitério, o pai delas pediu, pra mais nova né, pra moça que nos conta esse relato, que ficasse ali, e que esperasse. Enquanto isso, ele e a irmã dela foram, até um certo túmulo, lá pra frente, e ficaram ali por algum tempo. Alguns minutos depois, eles voltaram, e a irmã dela estava chorando, mas não parecia surpresa. Bom, alguns anos depois, durante uma conversa aí, numa noite de natal, ela, a moça que nos conta esse relato, resolveu perguntar pra irmã mais velha dela, sobre esse assunto. E a irmã disse pra ela, que aquele moço que ela viu no banheiro, aquela noite, no espelho, era sim um primo do pai delas, falecido, que se chamava Leonardo, e todos o apelidavam de Leozinho. Então a irmã dela contou pra ela, e depois essa história foi confirmada pelo pai delas, que esse primo, sofreu um acidente de carro, na noite de Réveillon de 1981, que foi exatamente o ano, que a irmã dela nasceu. E naquela noite de Réveillon de 81, ele estava voltando pra casa, de uma casa noturna, ele estava vindo de uma casa noturna, junto com amigos, ele dirigiu o próprio carro, em alta velocidade, e estava embriagado. E ele acabou capotando o carro sete vezes. Sofreu inúmeras fraturas, inclusive traumatismo crâniano grave. E acabou morrendo a caminho do hospital. Esse acidente foi numa vicinal, que liga o distrito de Bueno de Andrada, até Matão. Diz que é uma estrada cheia de curvas, que já vitimou várias pessoas. E na noite do acidente, todo mundo já sabia, que esse primo estava morto, quando chegaram no hospital. Menos um tio dela, que acho que era o pai desse rapaz. Quando ele chegou no hospital, ele simplesmente entrou no pronto-socorro, e foi pelos corredores. Agora, como ele sabia que o corpo do moço estava lá, ninguém sabe até hoje. Porque ele entrou e foi direto na sala onde estava o corpo, sendo que ninguém tinha falado nada. O que acontece, é que ele saiu de lá sorrindo, dizendo que o Leozinho estava sentado na maca, com a cabeça enfaixada, com um pouco de sangue na faixa. Mas que ele até pediu bença pra ele, e voltou a se deitar na maca. Só que nesse momento, o primo dela, já estava morto fazia duas horas. E com uma das pernas amputadas ainda, devido ao acidente. Bom, o tio foi noticiado da morte do rapaz, acredito que era o filho dele. Ele não aceitou, foi um dia muito trágico, e o pai dela conta que foi horrível. Bom, no ano de 2010, a moça que nos conta esse relato, tomou coragem, e foi até o túmulo desse primo Leozinho. E inclusive, foi no dia do velório do tio dela, que acredito que foi, que era o pai do Leozinho. E ela foi até lá, pra ver o trabalho dos coveiros né, que eles estavam abrindo aquele túmulo, pra enterrar o pai junto com o filho. E quando ela olhou a foto, ela gelou. Ela disse que era o Elvis que estava ali, era o rei do rock! O primo dela era o sósia do Elvis. Bom, ela conta que ele estava muito bonito, com seus cabelos em topete, pele de mármore, e uma jaqueta azul clara, com uma camisa branca por baixo. Ela conta que nesse momento, a vista dela deu uma escurecida, e ela resolveu voltar. E acompanhou ali todo o enterro, mas sem conseguir tirar os olhos daquela foto sedutora. O pai dela conta que o primo Leozinho, ele se vestia como o Elvis, meio que em forma de brincadeira, por todo mundo dizer que ele era a cara do Elvis, então ele começou a se vestir como o Elvis. Mas eles não sabem se ele realmente estava vestido assim, no dia, na noite, no acidente. Eles só sabem que ele era um jovem que adorava viver intensamente, mas também era inconsequente, embora fosse muito gentil e carinhoso com todos. Ele era muito festeiro, quando soube que a mãe da moça que nos conta esse relato estava grávida, no caso da irmã dela né, que nasceu no mesmo ano em que ele morreu, ele ficou muito feliz, e comemorou junto com o irmão ali, com o amigo né, com o tio né, com o pai das moças que conta o relato. A irmã dela nasceu em fevereiro de 81, pouco depois da morte do primo. O pai da moça que nos conta esse relato acredita que o primo Leozinho tenha vindo visitar a irmã da moça que nos conta esse relato né, que acabou nascendo depois que ele faleceu, no mesmo ano, e também que tenha vindo visitar a família dele, naquele reveillon. Já que o primo Leozinho e o pai da moça que nos conta esse relato eram muito próximos, e a prima dela que estava na casa dela lá, aquela noite, era irmã gêmea dele. Gente, parece assim, à primeira vista um filme de terror né, porque imagina, você está lá escovendo o dente, você levanta a cabeça no espelho do banheiro, que acho que é o que todo mundo já imaginou um dia, e vê alguma coisa atrás de você. E aí você se vira e ele está lá ainda e tal, mas no fim, era um espírito amigo ali, de um parente querido, um rapaz tão jovem aí que se foi, e provavelmente veio, ou dar um oi, ou se despedir de vez, eu não sei. Mas de assustador, passa a ser bonito, não é? Tem alguma história parecida, manda para a gente, e se gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreve no nosso canal, se ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu já estou até esquecendo o que eu falo no fim, gente. E até o próximo relato, um beijo para vocês, tchau! Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.